Valeu, valeu! Sempre rai, agora vejo Agora vejo Pois somente o desejo Simplesmente ensejo Pra mais uma condição Enquanto eu Enquanto eu que apostei Todas as cartas Nesse amor que me descarta A sua dor Desilusão Vejo Vou refazer minha vida Virar o meu sobrenome Sincatizar a ferida Virar o meu sobrenome O que restou de nós dois Vou apagar da lembrança Já nunca mais Me entregar Vem pro criança Vamos juntos, vem! Vou refazer minha vida Vem, vem! Vou dar uma dor da dor Sincatizar a ferida Virar o seu sobrenome O que restou de nós dois? Vou apagar da lembrança Vai, moleque! Quando você Chegou pra mim Foi tanta ajuda Tanta promessa Desse amor de amaz sem fim Agora eu Agora eu Foi somente um desejo Que me bendicejo Provação A condição Enquanto eu Enquanto eu Me dediquei Todas as cartas Desse amor Desse amor Que nos desgasta Sua dor O que restou de nós dois Vou apagar da lembrança Desse amor Que não vou mais Me entregar Que não vou mais Feito criança Que não vou mais Me entregar Feito criança Que não vou mais Me entregar Feito criança Tudo em nome do amor, meu povo Vamos sacudir aí É muito amor Valeu, valeu, meu povo Beijo, Neto Deixa a pessoa aí Toda parte do mundo Galera